Nós temos um número baixo de óvulos maduros. Será que podemos combinar os dois medicamentos, tanto o vidreu como o gonapeptil, por exemplo? Ou seja, o análogo do GNRH mais o HCG? Sim, esse se chama duplo trigger, que é o gatilho de amadurecimento duplo. Então, nós vamos utilizar os dois medicamentos. Isto faria com que algumas mulheres que não reagem a um, possam reagir a outro. Ou alguns folículos menores que não reagiram ao estímulo natural, possam reagir a outro estímulo com HCG ou ao contrário também. O HCG não estimulou bem, nós vamos utilizar o outro. Tudo ao mesmo tempo e dessa maneira nós vamos ter esse amadurecimento melhor e com melhores resultados. Isto já existe em trabalhos científicos nos quais nós sabemos que os resultados melhoram, sobretudo em pacientes com más respostas, ou seja, pouca quantidade de folículos.